Olá aí galerinha, beleza? Começando o meu tour aqui em Natal, eu tô fazendo o vídeo aqui, tô numa passarela, aqui é a Arena das Dunas, vou dar um giro aqui pra vocês na cidade. A Arena, cara, fica no meio da cidade, como eu falei, eu tô em cima da passarela, muito legal, tô amando o passeio, olha só, imagem bonita, gente, legal, né? Aqui é um túnel, meu amigo falou que tem obras ainda que não foram terminadas, acho que em toda cidade, toda cidade que teve a Copa do Mundo, tem obras que não foram terminadas, né? É um túnel, uma passagem subterrânea. Eu acho que teve evento aqui, porque estão desmontando o palco. Beleza, galera? Valeu, ó! Depois eu coloco a localização. Olha a lumba nova! Valeu, galera!